Oi crianças, tudo joinha? Por que que a tia Holanda tá assim com essas coisas de noiva? Não teve o noivado da Emília? Então, hoje nós vamos falar sobre o casamento. Vamos ver o que diz lá no casamento, página 31. Tenho certeza que algumas crianças já leram esse livro, não é? No dia da nossa live literária, estavam comentando sobre o livro, que estão gostando das nossas historinhas. Maravilha! Então, vamos dar continuidade. Para aqueles que já leram, vai ser fichinha essa atividade de hoje, porque já sabem tudo sobre esse livro, do começo ao fim, não é? Então, vamos lá, página 31, vamos fazer a leitura. Quem ainda não leu, pegue aí o livro, vamos ler junto com a tia Holanda, certo? Lembrando que quanto mais a gente ler, melhor a gente fala, melhor a gente escreve, então é muito importante que a gente leia. O casamento. Chegou a final, chegou a final, o grande dia e vieram os grandes doces. Seis focados, seis pés de moleque e uma rapadura doce, mais que suficiente para uma festa em que quase todos os convívos iam comer de mentira. Pedrinho arrumou a mesa da festa debaixo de uma laranjeira do pomar e botou em redor todos os convívos. Lá estavam Dona Benta, Tia Anastácia e vários conhecidos e parentes, todos representados por pedras, tijolos e pedaços de pau. Gente, só lembrando que são convívos, vá lá no glossário, tire sua dúvida. O inspetor de quarteirão, um velho amigo de Dona Benta, que às vezes aparecia pelo sítio, era figurado por um toco de pau com uma dentadura de casca de laranja na boca. Chegou a hora, vieram vindos de doidos, em milhas de vestido branco e velho, rabicó de cartola e faixa de cera em torno do pescoço. Vinha muito sério, mas assim que aproximou da mesa e sentiu o cheiro das focadas, ficou de água na boca, assanhadíssimo. Não viu mais nada. Logo depois, veio o padre e casou-os. Nerezinho abraçou Emília e chorou uma lágrima de verdade, dando-lhe muitos conselhos. Depois, como a boneca não tivesse dedos, enfiou-lhe o braço, no braço o anelzinho seu. Pedrinho fez o mesmo com o marquês. Enfiou-lhe no braço uma aliança de casca de laranja, que rabicó por duas vezes, tentou com ele. Ao menos, no dia de hoje, comporte-se, disse o menino, ameaçando. Os outros animais do sítio, as caras, as galinhas e os porcos, também assistiram à festa, mas de longe. Olhavam, olhavam, sem compreender coisa nenhuma. Terminada a festa, Nerezinho disse. E agora, Pedrinho? Agora, respondeu ele. Só falta a viagem de núpcias. Mas a menina estava cansada e não concordou. Propôs outra coisa. Puseram-se a discutir e esqueceram de tomar conta da mesa do doce. Rabicó aproveitou a ocasião. Foi-se chegando para perto das focadas e, de repente, nhoque, deu um bote na mais bonita. Acuda os doces, Pedrinho, berrou a menina. Pedrinho virou-se e, vindo a feia ação do pirata, correu para cima dele, furioso. Agarrou o inspetor do quarteirão e arrumou uma valente inspetora no lombo do porquinho. Cachorro, ladrão, marquês de uma figa. Realmente, está perigoso. Rabicó deu um berro espremido e disparou para o campo, mas sem largar para cá. Foi um desastre. A festa desorganizou-se e Emília chorou e esperneou de raiva. É isso, eu bem não estava querendo casar com Rabicó. É um tipo muito ordinário que não sabe respeitar uma esposa. Narizinho interveio e consolou-a. Isso não quer dizer nada. Rabicó é meio ordinário, não nega. Mas, com o tempo, irá criando juízo e ainda acabará o excelente esposo. Depois, é preciso não esquecer que, qualquer dia, ele vira príncipe e faz você com si. Mas, Pedrinho, que estava danado com a feiação de Rabicó, estragou tudo, dizendo. Príncipe, nada, Emília. Nadazinho bombeou você. Rabicó não foi nem será príncipe. É corpo e dos mais porcalhões. Fique sabendo. Ao ouvir aquilo, Emília caiu para trás, desmaiada. Gente, que casamento foi esse? Quanta bagunça num casamento, hein? O que será que vai acontecer com a pobre Emília? Caiu desmaiada porque ela casou com ele, achando que um dia ele ia virar príncipe, para torná-la princesa, que ele realmente era um marquês. E agora, se Pedrinho resolveu contar toda a verdade, o que será que vai acontecer? Isso ficará para a nossa próxima semana. Porque agora é hora da gente fazer uma tarefa. Pegue aqui, tem o suplemento de leitura que vem acompanhado aí no seu livro, pendente do livro. Então, você vai responder a questão 1, 2, 3 e 4. Na questão 1, fala assim, relembrando todos os capítulos que a gente já estudou até aqui, combinado? Então, aqui, a história conta que Rabicó tinha outros seis irmãos, leitõezinhos, que também nasceram no sítio que fica pó amarelo. Para qual escola dos irmãos de Rabicó foram quando cresceram? Lá no comecinho do primeiro capítulo, ele fala que os leitõezinhos iam para a escola. Para a escola do... Isso aí, complete aí para a gente. O que aconteceu com eles, gente? Conta aí que só sobrou o Rabicó, o que aconteceu com os outros porquinhos? Na letra C. Descreva como eram e viviam os leitões antes e depois de Tia Anastácia, apanhados e preparados para a festa. Ah, então já sabe o que aconteceu, não é? Então, você vai colocar aqui, vai descrever como é que eles viviam lá na fazenda antes de serem levados ao forno. Segunda questão. Como Rabicó escapa de virar leitão assado no aniversário de Belinho? Quem que na leitinha aprontou? Então, você vai escrever aqui em poucas palavras na segunda questão. Em qual prato acaba sendo servido e qual prato acaba sendo servido no jantarinho do aniversário de Pedrinho? Já que não foi o Rabicó que foi servido lá, assado. Então, o que foi servido no lugar do Rabicó? Quarta questão. Classifique as sentenças a seguir como verdadeiras, coloque o B, ou falsas, a letra F. Então, na alternativa que for verdadeira, você vai escrever a letra F. Onde for falso, você escreve a letra F. Emília quer ser princesa. Do que você já ouviu da sua história, do que você já leu. É verdadeira ou falsa? Se escreve. Nadizinho diz a Emília que Rabicó é um príncipe encantado por uma falha. Nadizinho fala isso na história? Se for verdadeira, coloque o B. Se ela não fala, você coloca F. O encantamento de Rabicó seria desfeito e ele voltaria a ser príncipe se comesse 500 abóboras. É isso que vai acabar o encantamento do Rabicó? Para que ele se torne príncipe, segundo a história em que a Nariz me conta? Se for verdadeira, você coloca B. Se for falso, coloca E. Tia Anastácia segue Rabicó assado no jantar de ano novo no sítio. Verdadeiro ou falso, gente? E aí? Então escreva aí. O senhor vidro azul quer namorar na vizinha? Ah, lembra lá o que foi o vidro azul? Ficou lá, servindo, de quê? Ele quer namorar na vizinha? Verdadeiro ou falso? Então responda só essas quatro questõezinhas. As outras a gente responde depois que terminarmos toda a leitura do nosso livro. Certo? Então ficamos por aqui. Espero sua atividade lá no e-mail. E na próxima semana a gente desvinda esse mistério para saber o que aconteceu com a boneta Emília. Um beijo e até lá!